E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Momodora, Revere Under the Moonlight, joguinho indie 2D, metroidvania, sensacional, a gente ganhou de presente do inscrito The Fox, muito obrigado The Fox, a gente sempre está agradecendo, foi muito legal, é um jogo que a gente queria jogar já há algum tempo, mas não sabia nem o nome, olha só que interessante. E vamos lá, vamos continuar a nossa gameplay, no último episódio a gente passou pelo Monastério Desamparado e derrotamos uma, tipo uma freira, não sei direito, uma moça, definitivamente uma moça, bastante difícil ela foi, e hoje a gente vai continuar fazendo o que? Vamos dar uma olhada no mapa, a gente já explorou toda essa parte, opa, peraí, peraí, o que está acontecendo? Existem algumas áreas que a gente não explorou, infelizmente a gente não pode teleportar, eu acho que a gente vai fazer a seguinte área, a gente vai descer aqui, eu vou colocar bem no meio da tela o que a gente vai fazer, aqui no meio da tela nós vamos tentar ou essa entrada ou essa outra entrada aqui de baixo, muito bem, vamos lá. O ideal é não ser amaldiçoado, muito bem, vamos tentar passar essa parte, é, bem engasgado, mas foi. Tá indo, não é o ideal, mas tudo está indo, beleza. Descer esse elevador, e aqui já vai ter um save. Vamos falar com essa guria. Na sagrada proteção do senhor, deixe-nos rezar pelos que já foram e por aqueles perdidos na escuridão. Por favor, meu senhor, tenha piedade da alma, pobre irmã. Esse lenço que você tem, certamente pertencer a minha irmã mais nova. Você daria ele pra mim? Uai, eu vou ficar com aquele lenço. Tá bom, dei o lenço macio. E agora? Obrigado por sua generosidade. Bom, nós não ganhamos nada com essa nossa... Caridade, vamos dizer assim. Descer aqui. Ui, abriu esse pedaço, era fechado. Vamos pra cá com alguma cautela. Olha só, a guria que a gente acabou de conversar. Com minha falecida irmã, você representa uma ameaça à coroa. Ô louco, dona. Não podia ficar parado vendo você fazer o que bem entendesse. Respirar pra sua alma ir em paz. Ô louco. Tá bom. Ixi, difícil, hein? E agora, o que a gente faz? Mudou quase dano nela. Descarregar a flecha nova. Nossa, é muito tempo carregando pra pouco resultado. Ela mudou de fase. Parece até que eu recortei o vídeo, mas ela... Não fui eu que recortei o vídeo. Tchau. 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 Eu acho que não estou atacando ela, ela é muito forte Conseguimos driblar tudo, derrotamos ela, muito custo Rapaz, isso aqui é um boost forte Derrotamos mais a outra irmã Pô, não dropa nada, bem bonitinha também Vamos cair, a gente já pegou um monte de inhilas Aqui não tem nada e a gente entra na área agora, né Esta área que a gente tinha coitado de explorar É bizarro esse bicho Subir aqui Não vou deixar a gente fazer nada também Ficam saindo umas poeiras, mas é só um efeito visual mesmo Esse aqui foi ágil, hein A gente já está no Parque Memorial Whiteleaf, então a gente tem que descer mais Realmente não tem nada Só resta descer, né Sabe o que cairia bem? Um save, né Se tivesse um save nessa área, eu não iria achar ruim não Tô com receio de pular Com essas bruxas Opa Cada coisa não é nada boa, hein Nossa Aqui tem uma esqueletinha, como eu posso ajudá-la? Anel Vermelho Efeito Passivo Efeito Passivo Restaura uma pequena quantidade de HP por inimigo morto Mas os inimigos não irão trocar dinhelas Não, não quero Anel da Sinceridade Efeito Passivo Emite um som É, a coisa não é nada boa Nada boa Vim sem proposta algumas salas Ali um sí Não era isso que eu precisava Pronto Olha o tanto que a gente abriu de mapa Vamos progresso e vamos pra cá Descer aqui O chefe Chefe da área já Aquela cavaleira super gentil E uma diabinha Deixa ela apanhar pra gente Nossa, 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 nossa Agora a gente teleporta pra... Precisa de um chicote de vinha? Isso não parece bom? Tudo bem, contra ela Não acredito que sim Ela se teletransporta através dos projéteis? Um pau, opa Vamos abusar já Obrigado pela ajuda, você está ferida? Sim A primeira vez que eu vejo uma folha sagrada em ação Certamente é um jeito interessante de combater inimigos Já que você ainda está aqui Talvez você me ouça Sim, vamos Vamos ouvir Bom Suspeitei que algo estava errado lá com o castelo A rainha que eu servi era nobre e respeitosa Mas agora ela se tornou uma figura mórbida Tudo sob seu comando direto é perdido Então abandonei suas ordens Muito bem Essa é a minha proposta Derrubar a rainha Você disse que a maldição chegou até a sua cidade natal? Para se juntar a mim você vai ter de recuperar o sombrasão especial Ele foi dividido em 4 partes Um dos fragmentos deve estar por aqui Quando você tiver as 4 partes vá para a porta trancada na entrada da cidade Que é... aqui Eu acho Nossa Se for ver a gente só atravessou metade do jogo, né? Hum... Um sino, que bom A gente vai precisar Você achou um fragmento do brasão, sua essência te dá a habilidade de desviar no ar Oh, mas que belo Habilidade, hein? Deixa eu falar com essa dona aqui, né? Isso, estouro o barril Acabei de salvar Parece que nós não temos muita escolha Nós temos que decapitar a tão amada rainha Para se juntar a mim você vai ter de recuperar o brasão Ela está contra a mesma história que a gente já sabe Tirando a parte de decapitar a rainha Podia não ter falado pra gente isso, né? Não lembro da gente ter passado por aqui Não lembro da gente ter passado por aqui Realmente a gente não passou por aqui Olha só Dá pra arrebentar Achamos mais um inseto de marfim para dar para a coelha comer Ela pensa que engana a gente, mas a gente sabe o que ela quer comer aqui, né? Pegamos mais um fragmento de vitalidade Chave da cinza obtida Chave da cinza obtida Opa Vamos comer uma campanula? Eu acho que é isso, né? Só que não Falta ainda A gente pegou Lembra que tinha um corredor com umas massas de espeto? Nós vimos pela direita Pela esquerda Havia uma porta atragada Conseguimos passar? Oh! Muito quase Eu acredito que essa chave vai abrir ali Chave da cinza utilizada Essas estátuas Essas estátuas elas Dão dano Mas não tem uma porta atragada Uma porta atragada Uma porta atragada Agora, eu ativei algo, mas as bolas pararam de se movimentar. Vamos subir para ver qual é que é. Não sei se a gente está perdendo algo. Achamos o tal do marfim que estava escondido aqui. Bom, parece que a área está toda explorada. E agora, para onde ir? Não restam muitas opções. Vamos fazer o seguinte, vamos para esta área aqui no meio. Vamos ver se a gente encontra a próxima área e a gente já consegue encerrar o vídeo. A gente teve uma grande evolução hoje, confesso. Vamos subindo, vamos subindo. Ainda não sei para que serve aquela lavanda que a gente assonou, se não para parar as massas de espeto. Vamos tentar subir. Olha, tem uma guri aqui. Estou feliz por você estar ainda viva. Acho que eu não me apresentei da última vez. Meu nome é Eri, prazer. Então, você veio até aqui? Do oeste? Qualquer lugar seria mais seguro do que aqui. Essa cidade é? Nosso povo se torneu dos unidos. Esperançoso, fantasma. Nós fomos deixados aqui para morrer. Você não acha? Sim. Eu. Você está certo. Estou recuando para a floresta, no limite da região. Essa área está protegida contra a maldição da rainha. Que não, né? Bom, eu acho que a gente encontrou aí onde a gente deveria ir. Eu não consegui encontrar nenhuma porta. Nenhuma porta a gente conseguiu encontrar, senão essa aqui. Onde você se transforma na gatinha. Entra. E aqui a gente já. Já tem essa transformação. Florecieve. E eu acho que essa aí é a próxima parte. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encerrar por aqui. Que a gente já andou bastante hoje. Encontramos muita coisa. Ele está no formato de gatinho. Vamos virar na menininha novamente. Fica assim. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente está fazendo uma série completa aí de momodoura. Que eu tenho que falar momonoura. Não sei por que diabos. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.